Olá pessoal, boa tarde a todos pessoal, todo mundo bem? Espero que esteja todos bem, que aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, e hoje eu vou levar um dia de colheta, tá sendo colheta todos os dias, meus vídeos tá sendo mais de colheta. Tá bem abençoado, né? Tá bem abençoado, graças a Deus. Muita fruta pra colher. Porque eu tenho que mostrar, eu colhendo, né? Aí tá bom de colher, eu vou mostrar pro meu seguidor, pra ele me acompanhar, colhendo, né? Aí tá, tem muito mamão, vai ser mamão, colher tá com mamão. Aí os mamão tá um atrás do outro, um atrás do outro, assim, pra colher, e aí eu vou colher. E o tempo tá assim, pessoal. O dia inteiro, assim, ó. Abriu o sol uma meia hora, só. E de vez em quando dá uns dois pingos, só. Vai sempre tampado, assim. O que vocês acham, pessoal? Vai invernal ou não? Eu acho que não vai, não. Agora vai fazer um sol. É. Semana que vem, né? É. Vai ser chuva, assim, aí chuva, dá uma chuva aí, passa com dois, três dias, dá outra chuva, né? É. Vai ser assim, não vai ser chuva de inverno. Porque semana passada foi só chuva, né? Não, só chuva, não tinha jeito de fazer nada. De plantar nem de colher, quase, né? Aí muita chuva e nem trabalhar. Muita gente parou o trabalho por causa da chuva. Aí, pessoal, eu, você que tá chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê seu like. É muito importante pro canal, pessoal. Passa comentário. Porque eu gosto de ler os comentários. E aí, aí a gente começa a ler, a ler, eu vou começar, até, aí me dá... Até responder todos, né? Ei, todos. Eu acho bom demais. Sempre dá o coraçãozinho, né? É. Nem seu coraçãozinho eu dou. Mas eu leio todos. Respondo alguns, né? Que a gente tem que responder. Algumas é perguntas, né? É, quando vai pergunta, aí eu tenho que responder, né? Aí a gente... Alguns dão bom dia, boa tarde, boa noite. É. Aí a gente sempre tá respondendo. É, sempre tá respondendo. Mas aí eu vou colher o mamão agora, né? Vamos lá, pessoal? Colher o mamão. Tem um embaixo. Aqui tem três. Aí tem três? Três. Três, boa, né? Tá bom. Ó, ó. Tá? Tá madurinho. Ó, ó aqui. Tá podendo nem passar, ó. Nossa, é uma delícia, né? Todo mundo gosta do que mamão, né? Porque aqui em casa, todo mundo gosta do que mamão. Porque lá não tá bom, não, né? Não, lá não tá bom, não. Só um dia lá que tá. Esse daí nós deixamos madurar mais. Esse daqui, ó, loguinho tá bom. Manhã pra depois. Tô sempre que tem no poder, tá bom? Tem. Sempre tem. Agora tem um lá no fundo, é o que nós tá aguardando, pra tirar a semente, sabe? É. Vamos lá buscar ele? E ele tá na hora. Eu vou deixar a bacia aqui, que é só um, né? Só um. E eu trago ele na mão. Vou deixar baixo aqui, que tá um pouco encasado. Vamos lá pegar o mamão aqui lá. Aquele lá é pra tirar a semente. Pra plantar. E aquele pé de mamão foi um dos primeiros que foi plantado aqui na chá. Um dia tem colheira de maracujá, né? Tem. Ela tá ramando pra florir, né? É. Nós vai, tem que, nós descobriu o pé dela, colocar um pouquinho de steak boy. Tem que, é verdade. Né? Uhum. Pra poder dar mais força pra ele, né? Mostra ele aí, viu? Aqui. Olha que nome bonito. Nossa. Olha aqui. Tá por igual, bonitinho. Belezinho. Tá. Belezinho. Toma bem. E as canas, ó. As canas, né? Tá crescendo. Tá. Tem que tirar essa grama, né? Pra não atrapalhar ela. Tem. Tem que vai atrapalhar, né? Olha o tanto que a grama cresceu. Nós arrumamos um pouquinho de grama. Pranto aqui, né? E as galinhas parecem que não gostou. Então vamos colher, pessoal? Ó. Que lindo. Esse aqui tá mais. Nossa senhora. Esse malão tá bonito demais. Pesado? Pesado. Pesado. Deixa eu ver. Tá. Tá pesado. E esse daqui tá bem no ponto. Tá. Porque ele não pode tirar ele muito maduro e nem verde, né? É. Tem que ser bem de vez, hein? Ponto bom. Bem de vez. Porque ele fica bem docinho. Uma delícia. Eu retalhei longe daqui uns dois dias que ele tá bom de comer. Né? É. Mas gosta muito mamão com arroz, né? Ixi, com arroz. Na salada. Na salada. É pura. É tudo cheio do rosto. Agora aqui tem uns mamãozinhos, mãe. É. E dá pra fazer um doce. Não. Aí tá pro deceno, ó. Tem que tirar eles. Esse daqui pode tirar, né? Pode. Aí está. Por aqui os lados dá pra fazer um doce, ó. Ou o vento tambou o bichinho. E ele tá viçoso, bonito, hein? O vento. Será que nós vamos escorar um pau nele e voltar aí? Eu acho que dá certo mesmo. Então nós vamos fazer isso. Dá certo. Nós cava ali mais, sabe? Uhum. Tem muito cuidado pra não pegar raiz. Porque ele nem murchou, né? Não. E já faz uns oito dias mais. Aí nós dá uma virada nele, aí escora o pau e chega à terra. É, vamos tentar salvar ele. Porque ele vai dar muito na mão. Então vamos lá, pessoal? Ó o pé do maracujá tá ficando bonito. Ali, né? Loguinho ele vai chegar lá embaixo, né? Vai. Até que nós podíamos plantar mais, né? Aproveitar o arame. Aproveitar o arame pra plantar. Aham. Eu gosto de plantar na nova. A nova é dia 2, 3, dia 3 é nova. Tem semente? Tem muda já. Tem muda, né? Ali em cima nasceu foi muito. Que nem que era lá. Quando eu joguei lá pra ver se nascia, nasceu tudo. Mas pode encher aí. Vamos lá, pessoal? Ah, esse ganho ficou muito bonito. Vervinho, né? Mas... É, mas não pode deixar ela. Não pode. Não pode. Semana que vem nós escolhemos esse urbano. Esperar maduro comer, madurar. Esperar ver se vem alguém aqui pra levar um. É. Porque nós mesmo já tá enjoado com meio banana, né? Nossa, né? É banana frita, é todo tipo. Igual deu vontade a vitamina, né? Da banana. Ah, gente, é leite, né? É. Nós vai comprar muito leite. Leite de caixinha. Eu gosto de leite de caixinha. Que frio. Já vai assim, chega um... Um adulto. Fica ali. Não, não, não. É. Agora ela tá... Então as partes tá limpas. Já estão lá e já tá dando a formiguinha. Tá vendo aqui, pessoal? Ela coma... As florzinhas, ó. Ela coma a florzinha da... É, que vai sair a... Ó. A frutinha. A frutinha, né? A frutinha aqui. É pra tá mais carregada, né? Tá, era, né? Mas é uma formiga, gente. Vocês sabem o que que é bom, pessoal? Eu... Eu bato limpaul, pessoal. Eu bato limpaul. Deu certo, porque limpaul. Tá bem mais aí. Gorda outro combate. É. Bate limpaul. Gosto de bater daquele limpaul de coco, do limão. Com um pouquinho de... Sei lá. Vinagre branco também é bom. Isso. Um pouquinho de vinagre. A gente vê o vinagre pra colocar até o limão. Uhum. O vinagre que é bom. Sim. Boa. Vou colocar. Vou. Ah, outra baseada, pessoal. Aqui, ó. Tá até pesado, pessoal. Nossa senhora. Nossa. Que benção maravilhosa. Nossa senhora. Esse aqui não pode esquecer da semente, não. Pode, não. Esse aqui vem. Preparei pra semente. Aí, pessoal. Esse é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um beijo. Um abraço para todos os meus inscritos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.